Olá pessoal, tudo bem? Eu sou William Rossi e esse é mais um vídeo respondendo perguntas da galera. Bom, primeiro deixa eu agradecer a todos os inscritos, nós já passamos de 15 mil inscritos, muito legal, muito obrigado. Pelos comentários também, eu leio todos os comentários, não está dando para responder muitos, eu estou recebendo muitos comentários por dia, tá realmente, já ficou impossível de responder, no começo eu respondia todos, agora se eu ficar respondendo os comentários, eu acabo não tendo tempo de fazer os vídeos, tá, mas eu leio todos e as perguntas, eu estou anotando todas as dúvidas que o pessoal deixa, então estou selecionando as mais simples para responder em vídeo, num vídeo respondendo perguntas, e aquelas que precisam de uma explicação mais elaborada, eu estou deixando para fazer vídeos específicos sobre os assuntos. Bom, e também no último vídeo, eu mandei um abraço para o pessoal que tinha deixado o nome do país, que tem vários países, brasileiros de vários países que assistem a gente, e aí algumas pessoas deixaram comentários que eu não falei de outras pessoas, por exemplo, França, tem a galera na França lá, um abraço, o pessoal que está na França, tem alguém do Vietnã também que assiste a gente, então um abraço para vocês. Aqui no Brasil, eu me lembro que alguém deixou a cidade de Recife também, então um abraço a todos de Recife, e a todos do Brasil, a todos os países do mundo que assistem a gente, então sintam-se abraçados. Bom, então, sem mais conversa, vamos lá então às perguntas de hoje, confere aí. Bom, então vamos lá, a primeira pergunta de hoje é do Kaique Marreiros, então ele pergunta o seguinte, Professor, fiquei em dúvida, exemplo, do you go to school? Yes, I do. Tá errado? Bom, eu acho que ele está perguntando isso porque teve um vídeo em que eu explico como fazer perguntas com o do, os primeiros vídeos da lógica do inglês, e tem um que eu falo das afirmativas em inglês, que eu falo que não pode usar o do em respostas afirmativas. Então, deixa eu explicar melhor. Quando você dá uma resposta curta, então é yes, I do, ou no, I don't. Mas quando você faz uma afirmação, você constrói uma sentença, então nesse caso você não deve usar o do normalmente. Então, se você fala, por exemplo, eu como pizza, I eat pizza, você não deve falar I do eat pizza, entendeu? Então, normalmente você não usa o do em afirmações. Aí depois, num outro vídeo, eu expliquei que você pode usar o do numa afirmação quando você está dando ênfase. Então, I do eat pizza também está correto, mas ele está dando uma ênfase. Então, numa frase, numa situação normal, que você está simplesmente afirmando alguma coisa, você não deve usar, porque você vai estar dando uma ênfase que não teria o porquê. Mas se você está dando essa ênfase, aí você pode usar. E nas respostas curtas, a gente sempre usa. Então, você sempre usa yes, I do, é assim mesmo. Então, o que não se deve usar numa situação normal, num tom normal de conversa, é o do numa sentença afirmativa. Mas mesmo assim, você pode usar o do numa sentença afirmativa, caso você esteja dando uma ênfase. Então, eu expliquei, depois vocês dão uma olhada lá nos vídeos que eu explico isso. Até aproveitando, muitas vezes o pessoal assiste um vídeo, fica com dúvidas e começa a perguntar várias coisas. Mas eu montei, principalmente a sequência da lógica do inglês, ela é uma sequência. Então, antes de você fazer perguntas, assista a sequência, porque você vai entender. Então, é essa sequência mesmo, foi feita para que você entendesse passo a passo. Então, eu falo uma coisa em um vídeo, eu explico uma parte da história e continuo essa história depois. Inclusive, essa questão, quando eu expliquei que a gente não usa o do em afirmativas. Então, teve vários comentários, pessoal falando, ah não, mas existe, não, você está errado, não sei o que. Então, é claro, eu estou contando a história passo a passo para quem é iniciante. Se você já sabe tudo isso, então assiste vídeos mais avançados, tá? Porque o grande erro é esse, eu pegar um assunto também e explicar tudo em um vídeo de duas horas. Ninguém vai aprender nada, não é assim que se aprende, tá? Você tem que aprender uma coisa de cada vez. Próxima pergunta é do Samuel César Mota de Paula. Então, ele diz assim, A frase que ele está se referindo é essa, Ele não fuma por três anos, ou há três anos. Então, ele viu esse exemplo no vídeo que eu explico o present perfect, né? Como usar o present perfect. Uma das partes desse present perfect. Acontece o seguinte, Em inglês existe esse tempo, que é o present perfect, que ele substitui o presente e, às vezes, o passado do nosso português. Então, quando você fala uma frase em português, que está no presente ou que está no passado, então, se ela está no presente em português e em inglês, algumas frases vão ser o presente simples, algumas vão ser o present perfect. Então, a tradução é a mesma, para nós é presente, só que em inglês é diferente. Eles usam tempos, os tempos verbais são diferentes. A mesma coisa acontece no passado. Quando você pensar em falar alguma coisa no passado em português, quando você falar inglês, tem frases que vão ser o passado simples, tem frases que vão ser o present perfect. Então, essa dualidade de tempos verbais é que causa toda essa confusão com o presente perfeito. Especificamente nesse exemplo, Se eu disser, ele não fuma, só isso. Então, eu digo, Agora, se eu disser, Então, você está vendo? O verbo para nós é o mesmo, é fuma. Para nós é presente. Só que em inglês, quando você diz por quanto tempo ele faz isso, você não pode usar o presente. Então, você tem que usar, Então, só porque eu coloquei for three years, eu não posso colocar he smokes. Não é correto. Pode parecer que em português ficaria certo, porque você traduz no presente, mas em inglês não é a forma verbal correta que eles usam. Então, você vai ouvir todo mundo, um americano falando, Então, é por causa desse tempo que você colocou, o quanto tempo que ele faz aquela ação. Ok? Então, é isso. Então, toda vez que você fala algo, o que você faz é presente. Simples. Agora, se você falar por quanto tempo você faz isso, você vai ter que mudar o verbo do presente para o present perfect. O present perfect é a junção do have ou has, mais o verbo no particípio. Então, o smoke no particípio é smoked, com ed, porque é um verbo regular. Os verbos regulares, o passado e o participio, são iguais. Então, quando você pega uma lista de verbos, você vê smoke, smoked, smoked. A terceira é o particípio, mas ela é igual ao passado. Então, por isso que você vê hasn't smoked. Dá a impressão que é alguma coisa no passado, mas na verdade não, porque não é só o smoked. É o hasn't smoked, essa combinação que, nesse caso, está sendo usada no lugar do presente. Ela é usada como se fosse o presente. A próxima pergunta é do Filipe Tomé. Ele pergunta o seguinte, Professor, existe alguma diferença na pronúncia de TOO e TOO? Parabéns pela aula, obrigado. Então, não existe diferença de pronúncia. Tanto o TOO com um O, que é a preposição para, o TOO com dois O's, que é também, e TOO, o número 2, tem a mesma pronúncia. TOO, TOO, TOO. É claro que o TOO, a preposição, quando você usa numa frase, muitas vezes ela é reduzida. Então, as pessoas falam, por exemplo, I have to go. Então, soa como se fosse um TOO. A pessoa não dá ênfase. Então, esse TOO, que é a preposição, normalmente não é uma palavra que tenha ênfase. Não sei em alguns casos. Mas, numa frase normal, você vai escutar muito ele emendado com outra coisa, ou só um TOO, bem rápido. Mas, isoladamente, ele é pronunciado TOO também. Outra pergunta vem do Alexandre Augusto Ferreira da Silva. Ele diz o seguinte, Então, obrigado Alexandre. Então, ele diz o seguinte, ele fala, olá, obrigado por seus vídeos. Ele escreveu em inglês, muito legal. Tem que treinar mesmo. Tem alguma diferença entre a lot of e lots of? A lot of e lots of, a gente usa para dizer muito, quando você está falando de substantivos. Então, muito dinheiro, muitas pessoas, muita coisa, muita comida. Então, ele é muito ou muitos. Ele pode ser usado com palavras no singular, palavras incontáveis, ou no plural. Não existe diferença entre os dois. Você tanto pode falar a lot of ou lots of, que dá no mesmo. Eu posso falar a lot of people ou lots of people, que os dois significam muitas pessoas. Ok? Então, é igualzinho. O Bruno Brandão pergunta o seguinte, Teacher, can you teach us the difference between borrow and land, please? Thank you. Então, ele fala, Professor, você pode nos ensinar a diferença entre borrow e land, por favor? Obrigado. Bom, Bruno, é o seguinte, borrow e land, a gente usa para pedir alguma coisa emprestada. É o verbo emprestar. Só que borrow é emprestar de alguém. Land é emprestar para alguém. Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando você vai usar uma frase, então, por exemplo, eu quero pedir a sua caneta emprestada. Então, eu posso usar os dois. Eu só construo a frase de forma diferente. Então, se eu usar o borrow, eu falo assim, Can I borrow your pen? Então, Can I borrow your pen? Eu estou falando, eu posso pegar emprestado a sua caneta? Então, eu estou pedindo para pegar emprestado. Se você quiser traduzir o borrow como pegar emprestado, também fica legal. E eu posso usar o land. Só que aí eu coloco assim, Can you lend me your pen? Então, eu coloquei que eu estou pedindo para você me emprestar a sua caneta. Entendeu? Então, borrow é eu pego emprestado. O land é alguém que empresta. E mais uma pergunta do Eduardo Tanuri. Então, ele pergunta assim, Olá, Rossi. Excelente professor. Obrigado. I don't like him. Essa frase, I don't like him, poderia também significar eu não faço como ele ou apenas eu não gosto dele, como você traduziu. Bom, é o seguinte, I don't like him significa eu não gosto dele. Só isso. Bom, a dúvida dele em traduzir isso como eu não faço como ele é porque o like ele também significa como. Só que aí, para você dizer isso, eu não faço como ele, então você tem que dizer I don't do it like him. porque você primeiro diz eu não faço. O seu verbo é o verbo fazer, não é o like. Então, você vai dizer I don't do it. Eu não faço alguma coisa. Eu não faço isso. Like him, como ele. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e podem deixar mais dúvidas, mais perguntas aí para a gente responder nos próximos vídeos. Então, se inscreva aí no canal para você receber outros vídeos como esse e também acesse o nosso site o manualdoinglês.com.br e aí você vai poder também ter acesso a outros conteúdos. So, see you next class. Bye, bye.